É pecado não ser de nenhuma religião? Não. O diabo também não tem religião, não. Sei, eles são igualzinhos. Liga pra isso, não. O que tem que fazer quando o varão fica trocando olhares comigo, mas não tem a coragem de vir falar? Vai falar com ele! Vai falar com ele! Mas você fala com ele! Que ideia! Aí chega uma varoa cacheada, cheia de unção, ora com ele, casa com ele e tu... Ah, o inimigo rouba a minha vinha. Cacheada, ministra de dança, louvor, mídia, obreira consagrada, sou engraçada, só me falta o varão. Não te falta mais nada, varão, porque não tem espaço. Entendeu? Não tem espaço pra colocar mais alguma coisa na tua vida. Aleluia! Mandei mensagem para a varoa, mas ela não me respondeu mais. Será que ela ficou sem palavras? Caio Castro das igrejas! Com certeza! Com certeza ficou!